Salve galera, passando aqui no começo desse vídeo, só pra falar pra vocês sobre o fim da temporada, né mano? Essa notícia acabou de sair, então esse vídeo é pra falar dos Buffs e Nerfs, então vai ter duas introduções, desculpa, porque eu já gravei o outro vídeo, então vou gravar esse aqui em primeiro, só pra falar pra vocês sobre o fim da temporada 2, porque muita gente me pergunta quando que vai acabar a temporada, eu disse dia 24 de julho pra vocês, mas infelizmente ela foi adiada alguns dias, tá? Então o fim da temporada 2 do Wild Rift é em 26 de julho, tá galera? Olha lá, eles prorrogaram, porque eles vão ter problemas, tá galera? Então tá muito corrido, então eles adiaram aí pro dia 26 de julho, às 16 horas, às 4 horas da tarde, tá? A temporada 3 começará logo depois, mas estamos antevendo alguns problemas de exibição de progressão ranqueada e bravura, tá? Então, quando termina a temporada 2 no Wild Rift? A segunda temporada ranqueada do Wild Rift termina 26 de julho, às 16 horas, às 4 horas da tarde, tá galera? Então quando começa a temporada 3? A temporada 3 começa algumas horas após o fim da temporada 2, em 26 de julho, às 19 BRT, mas estamos antevendo alguns problemas de exibição nas primeiras 24 horas. Quais serão os problemas de exibição? E aqui eles falam, né, que como eles vão ter que atualizar o servidor deles, pode ser que a gente tenha problemas, né, de desincronização. Então a gente vai ter que esperar ali praticamente 24 horas. Então pra algumas pessoas, ou talvez pra maioria, vai chegar aí a temporada 3 só depois de 24 horas, que seria aí no dia 27, às 21 horas. Então mais certeza aí, vai atualizar aí tudo, tá? No dia 26, provavelmente vamos ter problemas nessa atualização, eles já estão avisando, e provavelmente vai valer aí a ranqueada no dia 27, às 21 horas, tá? E se eu não quiser lidar com nada disso, se você não quiser jogar, se você quiser jogar só quando as coisas estiverem de volta ao normal, recomendamos esperar até a atualização 2.4, em 27 de julho, às 21 horas BRT, para aventurar nas partidas ranqueadas. Então a gente sabe que vai ter problemas ali na ranqueada, talvez não contem ali os pontos, tá, galera? E vai ser complicado. Então eles já estão avisando aqui, no dia 26, às 4 horas, acaba a ranqueada, a ranqueada não, a temporada 2, e já começa ali, em algumas horas, a temporada 3. Só que vamos ter problema, talvez não conte os pontos, etc. E vai ser tudo resolvido às 21 horas do dia seguinte, beleza? Então fica aí com os vídeos de Buff e Nerf. Salve, galera, beleza? Quem tá falando é o Ash, nesse vídeo a gente vai conferir aqui, rapidamente, as notas da atualização 2.3C do Wild Rift. A gente conferiu em live ontem, então por isso que eu falo pra você, se você não for inscrito ainda no canal, considere se inscrever, pra você não perder nenhum vídeo de dicas e notícias de Wild Rift, e também as lives que acontecem aqui mesmo, nesse canal, após as 18 horas. E deixa o seu like aí no começo do vídeo, que o seu like ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos por uma breve passada aqui, porque a gente, a maioria de vocês, eu creio que também já viu, né? Vamos lá, as novas skins vão chegar aí no Wild Rift, são as skins Academia de Batalha. Então vai chegar o Ezreal Academia de Batalha, Graves Professor da Academia, Catarina Academia de Batalha e Lux Academia de Batalha, tá? Vamos ter esses acessórios aqui, galera, vão ser liberados aí com o tempo, tá? Vão chegar aí também, olha lá, muito legal. Tem a Irelia, a Riven, a Vayne, aí tem o Ezreal Academia de Batalha, a Lux, né? A Catarina e o Graves também. Aí temos um retorno ali legal também, e temos um sanduichinho, que sanduichinho acho que é quando você elimina um campeão, você joga no chão, né? Olha lá, emotes e ornamentos e retorno, tá? O nome do ornamento é Marmelada. Mudanças no campeões, que é o que importa pra gente. A Mumu. Eles estão falando que o início de jogo da Mumu pode ser qualquer coisa, menos triste. Então eles estão falando que a Mumu tá muito forte no começo do jogo, e de certa forma, tá um pouquinho bem no comecinho, mas, mano, eu achei desnecessário esse nerf no Mumu. Então eles tiraram 35 de armadura da Mumu. Acabou com o campeão. O campeão já não era muito usado e agora acabou de vez com o campeão. A Mumu foi de base. Se eu fosse quem joga de Mumu, eu consideraria até parar. Mas tem uns caras que é mono, muito mono, né? Então os caras dominam, não importa o nerf que tem no campeão, os caras vão se sair bem. Brawl. Brawl tava muito forte, galera, e continua muito forte, tá? Então a passiva do Brawl aqui foi nerfada, teve uma correção de bug. A duração do ator do aumento no nível máximo era 1,56, é 1,5, tá? Então a mordida do inverno dele, o dano com base na vida era 5%, agora é 3%. Então dá um pouquinho mais de dano. Isso aqui dá um dano do caramba, cara. Dá raiva. O Brawl sempre fica andando de um lado pro outro pra tentar te pocar com isso e tira muita vida, tá? Inquebrável, a terceira habilidade dele, a duração era 5 segundos, agora é 4 segundos, tá? E agora um nerf da Evelynn de novo. Eu acho que já deve ser o terceiro nerf na Evelynn. É um campeão extremamente bom na jungle, eficiente e junto com o Lessin. Eu só não sei por que eles não nerfam o Lessin, né? Porque o Lessin tá muito forte, muito forte mesmo, tá? Principalmente no engage e desengage, eu acho que o tempo das habilidades dele são muito rápidas. Ele sempre tem um engage, sempre tem um desengage muito rápido. Eu creio que deveria nerfar essas habilidades dele, pelo menos o cooldown. Então vamos ver aqui o que foi nerfado na Evelynn, tá? A passiva dela, a Sombra Demoníaca, cura 10% de poder de habilidade por segundo. Isso aí é quando você fica invisível ali na selva e você começa a curar a sua vida, né, mano? Então, ó, cura 10% do poder de habilidade por segundo, agora é 7,5% do poder de habilidade por segundo. A ult dela, última carícia, ela foi nerfada mais uma vez. Ela tinha tomado o nerf que ela dava 250% na vida dos monstros, e agora dava só 250% na vida dos campeões. Agora o multiplicador de poder de habilidade contra campeões com vida baixa não é mais 250%, é 230%. Continua forte, galera? Continua forte, tá? Não, eu acho que não vai fazer o campeão sair do meta, porque é um jungler que farma rápido, é um jungler que tem um gank muito bom. Então eu acho que isso daqui não faz a Evelynn sair do meta não, tá? Ela fica um pouquinho mais fraca, mas eu acho que ela não sai do meta, eu acho que ainda ela vai ser considerada, talvez até ainda em segundo lugar, depois do Lessing, o melhor jungler, beleza? Ezreal, Ezreal muito forte também. A terceira habilidade dele, Translocação Arcana, que é o teleporte, né? O tempo de recarga era 25, 22, 19 e 16, aqui são os níveis, tá? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Agora no nível 1 é 28, nível 2, 24, nível 3, 20, nível 4, 16 segundos. Então ele ficou um pouquinho mais demorado aí, tá? Eu gostei desse nerfzinho aí também, né? No Ezreal. Fiora, Fiora também meta absoluto muito forte, teve a vida dela baixada, tá? Os atributos base, a vida era 610, passa a ser 570, galera. Muito bom também, isso aí vai fazer com que ela tome mais cuidado, porque Fiora tá agressivando muito, muito. Ela não liga se é tanque, se é um Brawl que tá na frente dela, se é um Darius, ela não liga, ela simplesmente vai. E com esse nerf talvez ela jogue um pouco com mais cautela. E vamos para a Janna, tá galera? A Janna. A Janna foi destronada com força depois dos últimos enfraquecimentos, blá blá blá. Bom, o Zé filho dela foi nerfado, tá? A velocidade de movimento adicional durante o tempo de recarga era 6, 9, 12 e 15%. Agora passa a ser 6, 8, 10 e 12%, tá? Então ela não vai sair correndo que nem ela saia, ela usava a habilidade, já saia voando rapidão. Ela é muito rápida. E agora a estrela desse patch, né? A estrela do nosso patch 2.3c, que é a Leona. A Leona, ela é muito boa no PC. E aqui ela foi lançada fraca, tá? Ela foi lançada fraca e eles estão buffando ela de pouquinho em pouquinho. E esse buff aqui, eu creio que faz entrar a Leona no meta, tá? Eu acho que agora sim ela volta pro meta. Ela chegou a entrar no meta algumas patch notes passadas, mas agora eu acho que ela entra de vez pra ficar ali, até mesmo no rank S, tá? Ou S+, galera. Aí a gente vai ter que ver no decorrer das partidas. Então, a Leona, galera, foi upada. A passiva dela, a luz do sol. O dano base era de 33 a 145, agora é 34 a 160. Isso aqui já ajuda bastante, tá? Eclipse, a segunda habilidade dela. A armadura, prestem atenção. A armadura era nos níveis 1, 2, 3, 4, 25, 35, 45 e 55. Mais 20% de armadura adicional. Prestem atenção. Agora ela passa a ser 35 no primeiro nível, 50 no segundo nível, tá? E o que é essa armadura adicional, galera? É uma armadura normal, como se fosse um item. Então, se você prestar atenção aqui, aqui era 35. Aqui já é um item muito, muito caro. Só esse 50 de armadura no segundo nível já é considerado um item, sei lá, um item de 2 mil, 3 mil de gold, tá? Só essa resistência aqui, tá? Que é a armadura, na verdade. A armadura é bom contra AD, tá? E resistência mágica contra os danos mágicos dos magos. Então, no final aqui dava 55, ó. 45, 55. Aqui já é 65 e aqui já é 80. Aqui já é como se fosse dois itens. Aqui dava um item. No final era como se ela tivesse comprado um item com... No último nível da segunda habilidade, né? Era como se ela tivesse comprado um item, né? Um item de 3 mil aí. E aqui é como se fosse comprado dois itens, cara. Dois itens de armadura. Então, é uma armadura muito grande, muito grande. E você ganha mais 20% de armadura adicional. Então, cara, isso aqui é muita coisa, muita coisa. E agora a resistência mágica também. A resistência mágica é a mesma coisa. Era 25, 35, 45, 55. Mais 20% de resistência mágica adicional. Agora passa a ser 35, 50, 65 e 80, galera. Mais 20% de resistência... De resistência mágica adicional. Então, cara. É... Ela vai ficar muito, mas muito forte no combo. É um campeão bom. Só que o problema dela é que ela dá o engage e não sai. Então, acho que pra fortalecer isso, pra ela ficar mais tempo ali na TF, né? Dando um engage, eles fortaleceram aqui. E isso foi muito bom. Rakan. Rakan, eu sempre falo que o Rakan é fraco, blá, blá, blá. Que é um dos piores suportes. E é verdade. Tanto é que ele vem tomando buff aí. Em várias... Em várias não, né? Nas últimas pets ele vem tomando buff. E aqui tomou mais um buff. Então, eles vão buffar o Rakan até ele ficar jogável, né? Porque é um suporte ruim e tá no mesmo nível ali pra mim de Sona, Soraka. Pra mim tá na mesma coisa. Só que ele é meio tanque, né? Ele vive mais, um pouquinho mais. Então, a cutucada dele, a primeira pena reduzente. O alcance era de 6, 7, 8, 9. Isso aqui é o range, tá? O alcance. E agora é 7, 8, 9, 10. Rakan entra no meta-ash? Não. Eu acho que não. Eu acho que ainda vai ter mais buffs no Rakan, tá? Porque o Rakan, eu acho que ainda não é um... Eu acho que tem que aumentar mais ainda a resistência dele mágica. Resistência de armadura. Resistência de armadura não, é armadura, né? Então, eu acho que tem que buffar mais a ele. Mas tem um rangezinho mais chato, ele vai encher mais o saco. Ele enche muito o saco, né? Temos a Sona aqui também. A canção da celeridade da Sona. A mana era 65, passa a ser 80. Então, ela vai gastar mais mana. E teve uma correção de bug agora. A dica flutuante exibe corretamente o multiplicador de poder de habilidade, que é 3%. Mudanças nos itens do jogo. O colete espinhoso, que é um item que você faz antes da armadura de espinho. O dano de espinho era 3 mais 10% da armadura adicional. Agora é 3 mais 8% da armadura adicional. Então, tomou um nerfzinho ali de 2%. E a armadura de espinho, consequentemente, o custo dela, da combinação antes era 900 de ouro mais 1000 de ouro. Agora, na verdade, o custo de combinação era 900 de ouro. E agora é 1000 de ouro, tá? Então, subiu 100, perdão. Então, o custo total era 2800 de ouro. Agora passa a ser 2900. Então, ela ficou um pouquinho mais cara, tá? Coração congelado é um item muito interessante pra você fazer com a cena, tá? A aura de redução de velocidade de ataque era 15%. Agora passa a ser 20%. Eu acho muito bom quando você tem contra aí uma Tristana ou você tá jogando contra uma Jinx, tá? Até mesmo uma Kai'Sa. Ou Ezreal não, mas eu acho que os Hyper Carry ali, aqueles que são muito rápidos, galera. É muito bom você jogar, ter esse item aqui, se você for suporte, né? Ou até mesmo jogar na top lane de tanque, tá? Mudanças nas runas. A inspiração cria trilhas. A velocidade de movimento agora é 9%. Era 8%. E os campanhas gratuitos que vocês podem jogar aí de 15 a 21 de julho, gratuitamente, né? Vai estar disponível lá com o cadeadinho aberto. Alistar, Aurelion Sol, Graves, Jax, Miss Fortuny, Namish, Vanna, Tristana, Tu, Stead Fate e o Kong. De 22 de julho a 28 de julho, Dr. Mundo, Ezreal, Galho, Kha'Zix, Lessin, Leona, Lucian, Phantom, Senna e Aço. O que eu posso falar pra vocês é que se você joga de suporte, treine com a Leona, que a Leona vai estar muito boa, beleza? Galera, não dê mais, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo também. Deixa aí nos comentários. E aí, o que vocês acharam do buff da Leona? O que vocês acharam do nerf aí na Evelyn? Deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!